E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o Careca. Tô trazendo pra vocês aí um vídeo diferente. Não é FIFA, mas vai ajudar bastante a gente no FIFA. É um unboxing aí da câmera, da webcam Logitech. Tá meio difícil pra mostrar pra vocês a imagem, mas é o único lugar que eu achei, da única forma que eu achei. Vamos abrir isso aqui, ele vem nessa caixa aqui. Não sei se dá pra vocês verem direito, eu espero que sim. Tá meio sem foco, deixa eu ver se eu consigo arrumar o foco aqui. Aí. Queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Então ali, isso aqui tá em espanhol, né? Deixe para trás as limitações das câmeras integradas, traduzindo pra português, vá além do embutido. Que coisa mais linda, né? Mas beleza, vamos lá. A câmera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. É uma Logitech C260, é uma câmera HD. Ela parece ser boa. Vamos lá, vou tentar abrir essa bagaça aqui. Vai demorar provavelmente umas 10 horas, porque eu não tenho faca, nada aqui comigo. Mas vamos lá. Puxa. Nossa, velho, eu vou virar abridor profissional de caixas. Eu consegui abrir e não tirar um pedacinho da caixa. Tá zerado. Mas vamos lá. Olha que mito, zerada, sem arrancar um pedacinho da caixa. Vamos lá. Eu vou repetir isso daqui. Nossa, vem tudo colado. Nossa. Bora, aqui vem tanto que coisa colada. Esse aqui é um manualzinho, né? Por favor, lê as instruções antes de instalar e operar o produto. Se ele manda a gente ler, a gente não lê. A gente guarda na caixa e não lê. Vai pra lá. Aí aqui vem num... Negócio estranho, né? Num papelãozão, tudo grudado aqui. Eles gostam bastante de grudar as coisas, né? Não sei porquê, mas eles gostam. Aqui... Bom, aqui vai ter que ir tudo pro saco, né? Não tem o que fazer. Beleza. Saiu. Vira a dificuldade que é, né? Os caras... Olha a complicação que eles fazem aqui, né? Eles vão encaixando. Eles fazem um encaixe certinho pro negócio passar. Mas já era. Consegui. A câmera é essa daqui, ó. Mostrar até um pouquinho mais próximo pra vocês. Vamos ver se vai dar pra pegar. Deu, né? Ó. Vai entrar de ponta cabeça, mas na verdade ela é assim. Logitech. Ela tem o microfone dela. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, um foco, na verdade. Olha aí. Focou. HD 720p. Ela é bem pequena. Vamos tirar esse... Não tirar a plástica aqui, não. E ela tem isso aqui, ó. Pra você prender aonde você quiser. Pra você colocar em cima do monitor. Pra você colocar inclusive assim, por exemplo. Aí... Você deita ela pra cá, sabe? Bastante coisa. Aqui também mexe, ó. Então dá pra fazer bastante coisa. Ela tem um cabo razoavelmente grande. Deve ter o quê? Deixa eu abrir aqui essa parada. Vamos ver. Ah, talvez um metro e meio seja de cabo. Meio que um padrão de cabo assim. Um metro e meio. É bem possível. É... Eu não testei, obviamente. Porque eu acabei de abrir. Vocês viram que tava até colada a parada aqui. Mas eu vou fazer esse teste agora. E... Eu já mostro aí a imagem do jeito que ficou. Bele? Vamos lá. E essa é a imagem já da webcam Logitech 270 HD. Boa! Uma imagem boa. O meu problema aqui é que a lâmpada fica lá em cima. Só que... Urra, velho. A lâmpada fica lá em cima. É lógico que fica lá em cima. Mas ela fica lá em cima. Só que lá atrás. Então, a luminosidade pega aqui, ó. Na carecation, velho. Então, fica meio ruim de ver, assim, a luminosidade agora. Mas se eu colocar uma lâmpada na frente e colocar pra refletir pra cá, fica muito bom com toda certeza, tá? Aquele Ride Sound tá ativo. Eu acredito que esteja gravando som. É o que eu espero. Porque eu tô falando igual tonto aqui. E... Que corrige eco. Ele tira eco, tira ruído, esse tipo de coisa. E o Ride Light também tá ativo. Se eu tirar... Não muda quase nada. Coloquei. Tirei. Coloquei. Então, assim, ele diz que corrige a luz, a luminosidade. Mas não corrigiu nada, assim, agora, né? Depois, na hora que eu ligar... Vamos ver com o controle aqui se ele... Não mudou nada, né? No meu ver, né? Na minha opinião. Eu... Os próximos vídeos terão um facecam de vez, porque eu gravava com o meu iPhone. Antes, ele era osso pra transferir, malandro. Aí, agora, vai ficar mais fácil pra gravar. Vou colocar tudo certinho e vamos para o próximo vídeo aí. Falou, galera. Valeu. Ah! Tava esquecendo de falar sobre a câmera, rapidinho. Uma câmera muito boa, pequena. Ela tá encaixada direitinho aqui. Deu certinho no monitor. Então, em qualquer lugar que você quiser encaixar, você consegue encaixar essa câmera. Então, vale muito a pena. Eu paguei R$109,00 com frete. Bem baratinho. Top. Show. Falou. Valeu. É nóis.